Sobreviver na África não é tarefa fácil, especialmente em desertos e terrenos áridos, onde a comida é escassa e a competição é alta. Para sobreviver, as cobras desenvolveram técnicas poderosas para se manterem à frente do jogo. Seja com um veneno potente ou apertando suas vítimas, elas são mortais. A África é o lar de várias centenas de espécies de cobras, incluindo algumas das mais perigosas do mundo. Existem cobras altamente venenosas, como as mambas negras, até outras cobras maiores, como a piton africana. E de vez em quando, elas costumam tentar a sorte ao atacar os predadores dominantes desse continente. Quando a cobra ataca o leopardo, ela precisa pegá-lo de surpresa se quiser ter chances de vencer esse felino. Ela terá apenas uma chance de imobilizá-lo e segurá-lo até que ele morra. No entanto, essa não é uma tarefa fácil. Mesmo quando a cobra se enrola no leopardo, ele pode acabar escapando do aperto da cobra, e em seguida pode matá-la. Assim como o que aconteceu nesse caso, onde parecia que o leopardo seria morto por uma piton africana, mas ele conseguiu fugir. No final, ele ainda matou a cobra e a transformou em uma refeição. Para atacar um felino como o leopardo, é necessário estar preparado, ou então você irá virar comida. Música